Olá, olá, tudo bem gente? Não cheguei em casa ainda, parei no meio da rua aqui para fazer um vídeo para vocês a respeito da interferência solar. Desculpa estar fazendo esse vídeo no meio da rua, escurecendo já. Hoje, sábado, eu não fui embora ainda, estou indo embora agora para casa, porque eu estava na luta, na batalha. Certo, agora estou indo embora para casa, vou fazer umas coisas na farmácia que minha esposa pediu e depois vou para casa. Mas vamos ao que interessa. Interferência solar. O que pode ocasionar isso aí? Como que acontece? Vou deixar uma foto aqui ao lado de um inscrito no canal, me mandou, e vou explicar em cima disso aí para você. A interferência solar, gente, ela acontece no começo das estações, outono e primavera. É quando o Sol, ele fica alinhado com as antenas terrestres, impedindo assim um pouco do sinal em alguns horários. Então, se você passar para a situação que você ficar sem sinal do satélite 70W, do D2, o Star-1C4, D2 ou D2, não fique preocupado, não mexa na sua antena, não suba no seu telhado e tenta fazer um apontamento, não faça nada disso. Simplesmente, só espera, que é a interferência solar. Nós começamos a entrada de outono, certo? Como você pode observar, ó, bastante folha no chão, ó, vou te mostrar ali, ó, tá vendo? Bastante folha no chão. Então, nesse início de outono, acontece a interferência solar. Essa interferência solar, ela ocasiona limitações, faltas de sinal em alguma transponder do satélite. Pelo motivo seguinte, do Sol estar alinhado, alinhado com as antenas terrestres. Eu vou trazer um vídeo aqui falando detalhado sobre esse assunto, para que você possa aprender mais, certo? Mas, não fique preocupado. Então, se for possível, se for possível, a parte do meio-dia, a parte de 11 horas, meio-dia, evita fazer apontamento. Ah, mas é, eu fiz, deu certo. Beleza, com você tá tranquilo. Mas, nessa hora de meio-dia, né, entre, enfim, é questão, até mesmo que você vai fazer apontamento, você vai pensar que tá tudo certo, vai achar que é defeito na antena, vai achar que é um monte de coisa, vai ficar bravo, vai ficar nervoso. Então, você, ainda mais você que é iniciante no sistema de alternativo, no sistema de antenas, no sistema de instalação, certo? Você vai ficar bem chateado. Então, não se preocupe, porque isso aí ocasiona, devido ao início de outono e início de primavera, que causa a interferência solar, quando o sol, ele fica alinhado, né, com as antenas terrestres. Então, se acaso já aconteceu com você, fique tranquilo, que breve ela retorna de novo, sinal volta normal. E se não aconteceu, estou te alertando, se acaso acontecer, você já ficar de olho, né, pra que não possa ficar chateado devido, é, ficar sem sinal, né. Então, se acaso acontecer, do nada, a sua antena tá boa, o sinal tá ótimo, tá show de bola, do nada, ela fica sem sinal na base do meio-dia, ou até mesmo mais cedo, ou mais tarde um pouquinho, após o meio-dia, não fique preocupado, porque é a interferência solar, certinho? Então, fica esse alerta aí. Tem gente, gente, você sabe por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem gente que não pode dar, deu sem sinal, já pega a escada, já joga, ou já sobe num terraço, vai lá e mexe na antena. Aí acaba piorando mais. Então, você vendo esse vídeo, você compartilhando esse vídeo, você vai ajudar muitas pessoas a ficar esperto aí, beleza? Então, meus queridos, você tá vendo esse vídeo de domingo de manhã cedo, certo? Vou jogar esse vídeo pra domingo, seis da manhã ele vai iniciar, mas esse vídeo eu tô gravando ele no sábado, certo? À noite, dezoito e meia, por aí. Mas eu estou fazendo esse vídeo sábado e você tá vendo de manhã cedo. Vendo esse vídeo, você pega esse vídeo e compartilha com muita gente. Espalha esse vídeo mesmo. Espalha. Beleza? Então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Espero ter ajudado, gente. Se você deseja que eu faça um vídeo com mais detalhes sobre a interferência solar, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários, senão vamos tentar fazer pra você aí, com grande precisão aí, um vídeo detalhado pra você. Até mesmo também estou preparando um vídeo falando sobre CSHD. Preparando ele aqui, falando tudo que eu estou buscando, tudo que eu estou juntando, pesquisando, estudando sobre o CSHD. Eu vou fazer um vídeo, eu vou preparar, eu tô preparando ele, vou trazer pra você aqui. Como que funciona, como que não funciona. Então, fique ligado. Fique ligado que breve terá bastante novidade pra que você possa aprender. e falar assim, estou cada dia mais sabendo. Porque, gente, nem eu sei tudo. Estamos aqui pra aprender. Por isso que eu peço, deixe os seus comentários, faça isso. Por quê? Eu aprendo com você, você aprende comigo e todos nós vamos ficando por assim. Entendeu? Então, esse é o objetivo. Ninguém pode bater a mão no peito e falar assim, eu sei tudo. Quem não sabe, ninguém sabe tudo, gente. Quando você vê um YouTube prepotente, um YouTube aqui no canal, até mesmo um vizinho seu, não sei, prepotente, a pessoa aqui, orgulhosa, fala assim, não, eu sei tudo, eu não sei tudo. Eu estou aprendendo todos os dias, todo dia eu aprendo. Mas o assunto que eu sei, eu trago aqui com certeza, eu trago aqui com confirmação, te passando ali a confiança, que aquele assunto eu entendo dele e vou trazer pra você. Tem gente que até me chamou de, rapaz, eu esqueci a palavra, como se eu fosse uma pessoa soberba. Ele falou soberba, isso mesmo, soberba. Aí eu fui pesquisar sobre soberba, né, que tem algum significado e tal. Eu vi, gente, eu não me acho soberba, simplesmente, quando o assunto é pra me passar aqui confiança, eu vou te passar confiança. Quando eu sei do assunto, eu vou te falar, não, é isso, pronto, acabou. Mas em questão de soberba, eu não sou, porque a gente procura aprender todos os dias um com o outro. Ainda mais no mundo da tecnologia, né, gente? Se você optou, se você teve a opção de você escolher outra coisa, e você escolheu o mundo de tecnologia, você pode ter certeza, todos os dias que você está aprendendo. Não é todo mês, não, é todo dia. Todo segundo, toda hora, pode acontecer algo novo, que você vai aprender, beleza? Então, vamos ficando por aqui. Espero que você inscreva-se no canal, ative o sino, deixe o comentário, ajude o canal a crescer. Tamo junto e show!